A criação de uma equipa de sapadores florestais levou a que o orçamento para 2020 da freguesia da Cesseira quase que duplicasse o seu valor que anualmente não vai além dos 140 mil euros. Como referiu na ERTE o Presidente da Junta, Carlos Drix, a esta verba junta-se ainda as verbas inscritas nos contratos administrativos que regressam também neste ano. O orçamento para 2020 foge um bocadinho àquilo que é o normal dos nossos orçamentos. Os nossos orçamentos nunca vão além dos 140 mil euros e, aliás, as nossas receitas dificilmente passam os 130 mil euros. Ao longo destes seis anos, dificilmente passam os 130 mil euros. Este ano, excepcionalmente, nós concorremos à criação de uma equipa de sapadores florestais, o que é um investimento a rondar os 100 mil euros. Obviamente, nós fizemos em parceria, ou seja, foram duas candidaturas distintas, mas foram ambas apoiadas pelo município, a nossa e a da freguesia da Serra Junceira, o que implica logo um aumento no orçamento de 100 mil euros. Portanto, nós prevemos esses gastos, mas prevemos também receitas. As receitas vêm do ICNF e vêm do município, que nos permite, ao fim e ao cabo, fazer a candidatura com alguma segurança, alguma estabilidade. Por outro lado, tivemos também, este ano, regressámos à fórmula dos contratos de ter administrativos. Cada freguesia negociou ou contratualizou com a Câmara determinada verba. Nós vamos ter alcaturamentos, foi a escolha que foi feita por nós. Portanto, não quer dizer que o investimento tenha que ser obrigatoriamente em alcaturamentos. No entanto, nós fizemos, no último mandato, bastantes alcaturamentos, mas houve ali uma parte da roda pequena que não foi contemplada e, ao longo destes anos, que se tem degradado. E é sobretudo aí que vamos incidir. Portanto, o ano de 2020 irá prever, portanto, a criação da equipa de sapadores, caso saia vencedora. Portanto, com que seja aprovada essa candidatura, temos a questão dos alcaturamentos e continuamos com aquilo que era o nosso projeto inicial, que é a criação em cada aldeia de um espaço verde e de lazer, conforme fizemos no Parque Infantil dos Pastorinhos. Este ano a aposta é em Santa Cita, achamos que é o timing certo, só agora foi possível e vamos fazê-lo certamente. Essas são as expectativas para 2020.